Você chamava ela de Fernanda Eu já cheguei chamando de Nandinha Você era uma pedra na cama Eu fiz amor e dormi de conchinha Ela malhava, se arrumava, pintou até o cabelo Mas você nem notou Eu fui falando dos detalhes, falei bem da maquiagem E da unha de gel que ela botou Desculpa meu parceiro, mas você vacinou Ela não quer tu Ela quer eu Ela quer eu Ela não quer tu Desculpa aí, mas você perdeu Ela não quer tu Ela quer eu Ela quer eu Ela não quer tu Desculpa aí, mas você perdeu Você chamava ela de Fernanda Eu já cheguei chamando de Nandinha Você era uma pedra na cama Eu fiz amor e dormi de conchinha Ela malhava, se arrumava, pintou até o cabelo Mas você nem notou Eu fui falando dos detalhes, falei bem da maquiagem E da unha de gel que ela botou E da unha de gel que ela botou Desculpa meu parceiro, mas você vacinou Ela não quer tu Ela quer eu Ela quer eu Ela não quer tu Desculpa aí, mas você perdeu Ela não quer tu Ela quer eu Ela quer eu Ela não quer tu Desculpa aí, mas você perdeu Desculpa aí, mas você perdeu Esse teu olhar tão frio, beijo quente Tá dando choque, térmico na gente Com tanta esquema esfria, nosso clima varia Já, já me ficou doente E sempre que um solta o outro Se o tá de porto quer preguiça da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia VazioCerveza.com Eu sinto o coração frio, beijo quente Tá dando choque, térmico na gente Com tanta esquema esfria, nosso clima varia Já, já me ficou doente E sempre que um solta o outro prende Se o tá de porto quer preguiça da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia VazioCerveza.com 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 Tô queimado na cidade eu tô, referência dos largados eu sou Depois que cê me deixou, eu tô tipo só um gaco É domingo eu tô virado, por dentro só um bagaço Por fora só um estrago, e olha só o meu estado DJ B.L. pirata debaixo do braço, tomando cerveja barata virando os cascos Quem mandou cê me largar, agora você vai ver Meus oito giga de motão, botando pra moer DJ B.L. pirata debaixo do braço, tomando cerveja barata virando os cascos Quem mandou cê me largar, agora você vai ver Meus oito giga de motão, botando pra moer Tô queimado na cidade eu tô, referência dos largados eu sou Depois que cê me deixou, eu tô tipo só um gaco Já é domingo eu tô virado, por dentro só um bagaço Por fora só um estrago, e olha só o meu estado DJ B.L. pirata debaixo do braço, tomando cerveja barata virando os cascos Quem mandou cê me largar, agora você vai ver Meus oito giga de motão, botando pra moer DJ B.L. pirata debaixo do braço, tomando cerveja barata virando os cascos Quem mandou cê me largar, agora você vai ver Meus oito giga de motão, botando pra moer Vem, vem, vem Quem mandou cê me largar, agora você vai ver Meus oito giga de motão, botando pra moer Acontece que você entrou na minha vida Presente de Deus, me veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero ter você pertinho de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem comigo bem Você vai o casar, menino Acontece que você entrou na minha vida Presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar por todas essas vidas Sem tudo que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Amigo, estou sofrendo porque não aguento mais Estou passando mal Fale pra ela Voltar atrás Amigo, eu também queria que você fizesse Uma moção pra mim Se encontrar com quem eu deixei Diga que eu amo Eu estou sofrendo porque estou Morrendo de saudade porque ela me deixou Eu estou bebendo porque Estou passando o mesmo caso que foi com você Vou buscar em um bar Uma cerveja para nós tomar Vou beber pra esquecer Aquela que resolveu me deixar Vou buscar em um bar Uma cerveja para nós tomar Vou beber pra esquecer Aquela que resolveu me deixar Eu estou sofrendo porque estou Morrendo de saudade porque ela me deixou Eu estou bebendo porque estou Eu estou bebendo porque estou Vou buscar em um bar Vou buscar em um bar Uma cerveja para nós tomar Vou beber pra esquecer Aquela que resolveu me deixar Ah, 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 ah Ei bebê, parece que o destino não ajuda né Depois de mim rasteiro o coração continua de pé É muito amor ou é muita fé Mas não me olha com esse olhar Tá com cara de quem vai terminar Pego uma água com açúcar pra eu beber Ainda não tô pronto pra sofrer Ai amor, por favor, não me diga que é O final pra nós dois, não deixa a gente pra depois Ainda sou tão dependente de você Me dê mais uns cinquenta anos pra te esquecer Ai amor, por favor, não me diga que é O final pra nós dois, não deixa a gente pra depois Ainda sou tão dependente de você Me dê mais uns cinquenta anos pra te esquecer Ei bebê, parece que o destino não ajuda né Depois de mim rasteiro o coração continua de pé É muito amor ou é muita fé Mas não me olha com esse olhar Tá com cara de quem vai terminar Pego uma água com açúcar pra eu beber Ainda não tô pronto pra sofrer Ai amor, por favor, não me diga que é O final pra nós dois, não deixa a gente pra depois Ainda sou tão dependente de você Me dê mais uns cinquenta anos pra te esquecer Ai amor, por favor, não me diga que é O final pra nós dois, não deixa a gente pra depois Ainda sou tão dependente de você Me dê mais uns cinquenta anos pra te esquecer Ainda sou tão dependente de você Me dê mais uns cinquenta anos pra te esquecer Cinco da manhã chegando em casa Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado ruim e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Seguindo a sua vida Me diz aí agora o que eu devo fazer Já faz uma semana que eu não tenho mais você Procuro entender o que aconteceu Só quero te dizer que o culpado não sou eu Tô pagando preço por a coisa que eu não fiz Faço qualquer coisa pra não te ver infeliz Te peço por favor, apenda aí o celular Me deixa pelo menos eu tentar me explicar Só tenho uma coisa pra te dizer, amor Não vivo sem você Já tô ficando louco Voltar pra mim e não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo e de novo e de novo E de novo Já tô ficando louco Voltar pra mim e não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo e de novo E de novo E de novo Só tenho uma coisa pra te dizer, amor Não vivo sem você Já tô ficando louco Voltar pra mim e não ligar pro povo Porque eu só quero te amar De novo e de novo e de novo E de novo Já tô ficando louco Voltar pra mim e não ligar pro povo Porque eu só quero te amar Porque eu só quero te amar De novo e de novo 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 Vai pra mim e não ligar pro povo É mesmo enganar Ficar difícil Mas é chato de evitar Se tiro for o meu Se misturar com o seu Vamos leva juntos essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teixeiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo O que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira O meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teixeiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo O que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Vai pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar um jeito De te esquecer Até que foi passinho Eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo me enganar Fica difícil, mas é chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos leva juntos essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Aí tem jeito ou não tem Eu e você Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teixeiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo O que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teixeiro no meu quarto Tá de brincadeira Já esqueceu de tudo O que aconteceu Promete e faz amor Comigo a noite inteira Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Esse é Valcazé Mais apaixonado E se apaixona comigo, vem Tá comigo, vem Feito um novo Eu me entreguei pra você Acabei me ferindo O amor Imaturo demais Pra poder ver Um amor Que só me fez sofrer Não te quero mais Eu me arrependi Eu me feri Eu não te quero mais Não Me fez sofrer Sim, só me iludir Feito um novo Eu me entreguei pra você Acabei me ferir Acabei me ferindo Eu me ferindo Vou pensar mais um pouco em mim Adeus Você só me fez sofrer Foi tantos momentos Que nós passamos Que nós passamos juntos Mas pra você não significou Nada Nada Me entreguei Me entreguei de corpo e alma Mas você só me usou Mas agora eu aprendi a viver Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Vou me erguer em você feliz Vou pensar mais um pouco em mim Adeus Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu me encontrei Agora eu estou falando Foi o erro mais bonito Que eu acertei Você Você Montou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia eu duvidei do amor Hoje tenho certeza Tira o certo Vem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu me acertei Tira o certo Tira o certo Vem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu me acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Mas não tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu me encontrei Agora eu estou falando, foi o erro mais bonito que eu acendei Você, você, montou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia eu tô vivendo amor, hoje tenho certeza Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu me acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu me acertei Uma vida toda Respeita minha namorada Rezela, menino Na noite anterior Outra vez me negou amor Foi você que negou amor De costas se virou Na vontade se me deixou Outra vez me negou amor Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado O que pra mim tá certo Vem pra aí Quanta gente fez amor Diz então Que eu macho ele De peço perdão Lembrou, não é Então não me estressa Não xinga que me dá amor Toda vez que você pega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ao de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ao de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Respeita ela Minha namorada reserva Minha namorada reserva Ai, 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 ai Que pra mim tá certo Que pra mim tá certo Vem pra aí Quanta gente fez amor Diz então Que eu macho ele De peço perdão Doi, brindão Doi, brindão Então não me estressa Não xinga que me dá amor Toda vez que você pega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ótimo, se não fosse ela, ia, 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 minha namorada reserva, ia, ia, amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ia, ia, amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ia, ia, Ótimo, se não fosse ela, ia, 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 minha namorada reserva, ia, 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 ótimo, se não fosse ela, ia, ia, minha namorada reserva, ia, 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 Canta comigo, vem! Tão cheia de certeza, você duvidou, que não existia mais resquícios de amor, saio perdida na vida, ficando por ficar, não contava que a saudade, ia te encontrar, Agora tá aqui, agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei, pensei que quando te encontrasse, eu ia trimmer, mas eu nem balancei, É que o frio na barriga, a saudade esquentou, a dor que tinha, a distância zerou, não sobrou nada, não sobrou nada, você é a minha ferida curada, É que o frio na barriga, a saudade esquentou, a dor que tinha, a distância zerou, não sobrou nada, não sobrou nada, você é a minha ferida curada, Preocupa não, que essa dor logo passa, vem! Agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei, pensei que quando te encontrasse, eu ia trimmer, mas eu nem balancei, É que o frio na barriga, a saudade esquentou, a dor que tinha, a distância zerou, não sobrou nada, não sobrou nada, você é a minha ferida curada, É que o frio na barriga, a saudade esquentou A dor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada, não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não, que essa dor logo passa Aquele abraço pra galera de Serra Preta, Bahia, pra rume a terra, aquele abraço Amor, eu só quero ser bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente, do seu quarto numbreu Debaixo do seu nebredor Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Parra pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente, do seu quarto numbreu Debaixo do seu nebredor Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater Quando a pé te bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Chega de nós Chega de nós Eu saio Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso bater deito Contra a pessoa Pra te esquecer Mas o futuro do dia seguinte Saber que não resolve nada Resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Gola de Aracaju Aquele abraço Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso bater deito Contra a pessoa Pra te esquecer Mas o futuro do dia seguinte Saber que não resolve nada Resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Tenicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Cala de Salvador, beira de Santana, Bahia Um abraço Tchau